Amado pai, eu sei que você tem um destino para mim para ativar nesta vida. Eu quero seguir o plano que você tem colocado. Me ajuda a entender e seguir sua chamada. Conte-me a sua vontade para minha vida e o que eu preciso fazer agora para começar. Enable-me a saber quem eu sou em Cristo e os heróis e habilidades que você tem me dado. Dê-me o espírito de sabedoria e revelação, enquanto eu procuro saber você mais intimately. Em nome de Jesus, eu pedo. Amém. Obrigado por assistir. Espero que você gostou do vídeo. Se você fez, não esqueça de like e se inscrever no canal. Até a próxima. Até a próxima.